Prefeitura de Macaúbas, do prefeito Aloysio, Secretaria de Cultura, com vocês, pra vocês, 20 de 5, 4, 3, 2, 1, superação, superação do forró, o forró que o povo gosta, puxa meu zamponeiro. Bater acelerado, menina que tirou o seu batom, quem foi? Foi a lâmpada do boi, foi estar embaixo do meu zapato, o bombeiro. Ô moçada, ó São Pedro, é o melhor de Santa Terezinha, menina, ó São Pedro, eu quero ver todo mundo dançar hoje. Eu esse ano, Deus querendo, eu vou cantar forró, eu sou João, que se São Pedro me ajudar, E sou curando a dor de uma paixão, que está me machucando, já faz um bom tempo. O que foi que eu fiz para o tamanho pecado? Por isso, esse ano, agradeço bem-sejo, e peço a São Pedro, atenda meu recado. O que foi que eu fiz para o tamanho pecado? O que foi que eu fiz para o tamanho pecado? O que foi que eu fiz para a luz, que era uma paixão? O que foi que eu fiz para o tamanho pecado? Eu esse ano, Deus querendo Eu vou cantar forró No São João, esse São Pedro me ajudar Estou curando a dor e uma paixão Está me machucando já faz um bom tempo O que foi que eu fiz para o tamanho do pecado Por isso esse ano, agradeço bem-se E peço a São Pedro e a Tenda Alô, Manel, paraíba! Está me machucando já faz um bom tempo O que foi que eu fiz era o tamanho do pecado Por isso esse ano, agradeço bem-se E peço a São Pedro e a Tenda, meu recado Mas é tão fácil, só tonto em mim fazer isso Era de que nada pro Senhor São João Meu peito, São Pedro e o Jacalejou Diga da paixão pros outros e não tem Meu peito, São Pedro e o Jacalejou Diga da paixão pros outros e não tem Meu amigo Sérgio Meira Gravando tudo ao vivo aí, ó Alô, minha galera de São Paulo Saudade de vocês Tá aí, curtindo superação, não vou ouvir Acuia, acuia, acuia Tchau, tchau, tchau Ô moçada Um, dois, três É hoje que eu enroco o meu cocote Dando canta-forró O povo só presta assim E os mais velhos dizem que a tradição do dia Tem que amanhecer o dia O negócio fica bom E os mais velhos dizem que a tradição do dia Tem que amanhecer o dia O negócio fica bom Então se é forró a gente toca Tempo não importa Não tem pressa não O meu prazer é ver a poeira subir Forró igual esse daqui É difícil a gente ver O meu prazer é ver a poeira subir Forró igual esse daqui É difícil a gente ver E o povo mexe Mexe gostoso Quando a gente só saindo Pede pra voltar de novo Como é que eu saio? Se o forró está fervendo Não posso sair daqui Deixa o povo querendo Como é que eu saio? Se o forró está fervendo Não posso sair daqui Deixa o povo querendo Ô, Samponeiro Para agora não O povo tá animado demais, homem Ô, moça Agulha É hoje que eu enrobo o meu gogote Tanto canta porró O pulso abreça assim E os mais velhos Diz que a tradição dizia Tem que amanhecer o dia O negócio fica bom E os mais velhos Diz que a tradição dizia Tem que amanhecer o dia O negócio fica bom Então se a tradição dizia Então se a tradição dizia Tem que amanhecer o dia Tem que amanhecer o dia Tem que amanhecer o dia O meu prazer é ver a poeira assim Oh, igual esse daqui É difícil a gente ver O meu prazer é ver a poeira assim E o povo mexe Mexe gostoso Quando a gente tá saindo Pede pra voltar de novo Como é que eu saio Se o porró está fervendo Não posso sair daqui Deixar o povo vão querendo Como é que eu saio Se o porró não querendo Alô, Jurandinho Não posso sair daqui Alô, Maurição Como é que é o seu porró? O povo tá animado e mais menino Aguí no porró Oh, moçada Alô, Prefeitura Municipal de Macaúbas Meu secretário Adesilso Figueiredo Alô, Maria Primeira trama tá aí, ó Alô, Gil O meu porró Já tem a cara de pandeira e de viola Até parece com fogueira e bandelora E uma praça se ajeitando pra festança O meu porró Já tem a cara de gogore e gozagão Até parece com fogueira e quentão E logo tô chamando o povo pra dança O meu porró É lavareda, é o calor que aquece o frio É o caminhão que atrasa o som e quebra o fio E os artistas reclamando a comissão Nosso porró Mas meu porró Quando é de noite reúne a comunidade O que é o estresse vira só felicidade E todo mundo brinca alegre e são joão O meu porró É lavareda, é o calor que aquece o frio É o caminhão que atrasa o som e quebra o fio E os artistas reclamando a comissão Nosso porró Mas meu porró Quando é de noite reúne a comunidade O que é o estresse vira só felicidade E todo mundo brinca alegre e são joão O meu porró Já tem a cara de bandeira e de viola Até parece com fogueira e mandelora E uma praça se ajeitando pra festança O meu porró Mas meu porró Quando é de noite reúne a comunidade O que é o estresse vira só felicidade E todo mundo brinca alegre e todo mundo brinca alegre e são joão O meu porró É lavareda, é o calor que aquece o frio É o caminhão que atrasa o som e quebra o fio E os artistas reclamando a comissão Mas meu porró Mas meu porró Quando é de noite reúne a comunidade O que é o estresse vira só felicidade E todo mundo brinca alegre e são joão Alô Marcelo da cerveja, meu irmão, um abraço Alô Gelsão, segura meu filho Oh, nova esperança Vamos cair na mulia Oh, segura Alô Pedro Almeida Ó, do sul Vindo assim Sonorização da melhor Essa é boa, top Você tá de olho na minha camisa, Tony Te conheci criança Quando você morava na aldeia Você era uma menina feia De chinelinho nos pés Sempre despenteada Sai arrasgada nas cadeiras O dia inteiro abanando a peneira Na colheita do café Te encontro agora Completamente diferente Tão bonita e atraente O encanto de mulher Queria tanto ser O seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Menina da aldeia Ai, quem me dera Se eu pudesse agora Voltar de novo ao tempinho da escola E com você novamente eu soube Menina da aldeia Menina da aldeia Me lembra ainda como se fosse agora Eu nunca venho lhe tomar a sacola Só pra ver você chorar Alô, Ju O tempo passou e ela ficou linda demais, menina Quem diria que você Iria ficar tão bonita Não usa mais o vestido de gita Nem a sandália de amara Ficou moderna agora Linda as cubas na cintura Parece mesmo uma estrutura Delicada no andar O tempo transformou Aquela menina feia No copinho de sereia O encanto de mulher Queria tanto ser O seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Menina da aldeia Ai, quem me dera Se eu pudesse agora Voltar de novo ao tempinho da escola O tempo passou e ela ficou linda demais, menina Segura vai Alô, meu povo apaixonado Segura mais um por três Eu quero ver todo mundo dançando assim Quem gosta de cavalgada Só pra quem gosta assim Cadê a sombora? Cadê a sombora? É hoje que eu não chego lá em casa Como é que é, Barzá? É hoje que eu não chego lá em casa Abra o seu coração E deixe de cara amarrada Arreia o seu cavalo e a minha amiga E vamos nós pra cavalgada Arreia o seu cavalo e a minha amiga Alô Zé da Sandra Boloia Do longo de um bom cavalo Do morrigo do jumento Venha se ajudar a nós Não tenha com o seu jumento E saluda a ferradura Deixa a poeira subir Cavalgada é peça boa Olha a fila, a pessoa Vamos lá de dois em dois A festa é uma bonita E a Sandra já veio depois O banhão dá pra parado O tio acha na brasa Do trote que ela é uma carreira Subindo assim lá O banhão dá pra parado Eu quero ver todo mundo assim Como é que é, Sabona? Vem cá Acuia, acuia, vem cá Sabonê, acuia Cavalgada é amizade Cavalgada é terapia Cavalgada é liberdade Cavalgada é alegria A rala é minha grande paixão Cavalgada é que eu mais gosto na vida Não tenho hora de chegada e partida Cavalgada é que eu mais gosto na vida Cavalgada é que eu mais gosto na vida Vai na fila, pessoal A festa é uma bonita E a cena é o meu, meu depois O banhão dá pra parado O tio acha na brasa No trote que ela é uma carreira Subindo assim lá É hoje que eu não chego lá em cá Vem cá, vem cá Vem tocar pra seu povo É hoje que eu não chego lá em cá Tocar no terreiro é bom demais, né? Eita, Marcelão Rasga o fole Mostra que você tá em casa Ô, Sancho, vem cá, vem cá É você agora Cavalgada é amizade Cavalgada é terapia Cavalgada é liberdade Cavalgada é alegria Caval é minha grande paixão Cavalgada é que eu mais gosto na vida Não tenho hora de chegada e partida Mas cavalgada é a causa grande é você Mas cavalgada é a causa grande é você Vai na fila, pessoal Vamos lá de dois em dois A festa é uma bonita E a cerveja vem depois O banhão dá pra parado O tio acha na brasa No trote que ela é uma carreira Subindo assim lá É hoje que eu não sei Quem gosta de cavalgada aí É hoje que eu não sei Ô, Sancho, vem cá Ô, Sancho, vem cá Ô, Sancho, vem cá Segura, segura A sonorização ainda é melhor É meu sonho, ó Ô, meu secretário de cultura Tá no meio do povo aí Alô, Dezinhos Figueiredo Querendo, meu amigo Ju de França, Alô Maria, primeira dama, tá aí, ó Vígora, Samponete, segura Ô, meu povo apaixonado, a cunha, Samponete, a cunha Caciga Eu hoje acordei muito cedo Sonhei que você me mandou Uma cartinha dizendo Que eu era o seu eterno amor Mas veio algo diferente Que se aproximava de mim Peguei o meu violão E comecei a cantar assim Pra que chorar Se a vida é tão mela Pra que chorar Pensa um pouco nela Pra que chorar Se a vida é tão mela Troquei chorar Alô, vizinho Como é que é, Samponete? Como é que é? Alô, turma forroseira Alô, cara Alô, Jirinho Um abraço, meu povo Que ela é do assunto de Macaúmas Alô, Bazé Alô, Gui Como é que é, Samponete? Tchau, tchau, tchau Mas veio um algo diferente Que se aproximava de mim Peguei o meu violão E comecei a cantar assim Pra que chorar Se a vida é tão mela Pra que chorar Pensa um pouco nela Pra que chorar Se a vida é tão mela Pra que chorar Pensa um pouco nela Alô, moçada Figura, segura O forró só tá começando Alô, Pablo Um abraço, meu brother Uh, figura, Pedro Tchau, 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 tchau Vamos alançar, vamos alançar É o melhor do São Pedro Alô, Hernani Bins Um abraço, meu querido A microfone é meu Ô, bora ver esse microfone Ô, segura, adeus Bozeiro, velho Alô, Érico Oliveira Que é boy de forró, tá aí Rádio Quando toca a dolevia Para animar o forró Ele puxava o pole com alegria Quando a gente percebia Já vinha raiando o sol Ele puxava o pole com alegria Quando a gente percebia Já vinha raiando o sol A gente era feliz e não sabia Quando toca a dolevia Para animar o forró Ele puxava o pole com alegria Quando a gente percebia Já vinha raiando o sol Ele puxava o pole com alegria Quando a gente percebia Já vinha raiando o sol O tocador Que toca pra dançar Ele tem que tomar uma coisinha Só um golinho Só um dedinho Para ele caprichar no miudinho Só um golinho Só um dedinho Para ele caprichar no miudinho Era sampuna chorando no peito O tocador E eu me desmançando no sul Alô, Valdemir! Ele é sampuna chorando no peito Segura bem! Eu bora dançando, borra gostando assim Como é que é, senhor, Floreno? Como é que é? Eita, moçada! Sacode! Sacode! A gente era feliz e não sabia Quando o tocador bebia Para animar o forrão Ele puxava o pole com alegria Quando a gente percebia Já vinha raiando o sol Ele puxava o pole com alegria Quando a gente percebia Já vinha raiando o sol O tocador Que toca pra dançar Ele tem que tomar uma coisinha Só um golinho Só um dedinho Para ele caprichar no miudinho Só um golinho Só um dedinho Para ele caprichar no miudinho Era sampuna chorando no peito O tocador E eu me desmançando nos braços Meu amor Era sampuna chorando no peito O tocador E eu me desmançando nos braços Alô Gil Meu secretário de cultura Tá no meio de um povo aí Alô Macaúbas Alô meu prefeito Aluís Feça maravilhosa Alô Edilson Um abraço meu brother Oi Segura o samponeiro Segura Oi Ainda para não Eu quero ver o pole Gê-me-gê Com alegria Vou cantando esse forró Sua pinga No pescoço O meu povão Dá um apete Tem aqui Tá rochado O povão Tá animado Tá indo Forrozão No puxa, pute Chica, estica Veste e vai Tá bom demais Tá do jeito Eu quero Forró pra mim Tem que ser bem animado Esse aqui Tá aprovado Quero ver Forró pra mim Tem que ser bem animado Esse aqui Tá aprovado Quero ver Forró pra mim Gê-me-gê Gê-me-fó-lhe Figura Bom dia Com alegria Vou cantando Esse forró Sua pingada No pescoço Do meu povão Dá um apete Tem aqui Tá rochado O povão Tá animado Tá indo Forrozão Do puxa, puxa Chica, estica Mexe e vai Tá bom demais Tá do jeito Eu quero Forró pra mim Tem que ser bem animado Esse aqui Tá aprovado Quero ver Tálined Eu vou cantando Oh, Damon Alô, Maurício De domingo A galera do Viaxão Daniel Um forte abraço Alô, Beto Vamos dançar Meu povão Oh, segura Pra ser vaqueiro tem que ter um bom cavalo Usar perneiras de bom, chapéu de gordo Tem que ser forte, ser valente e atrevido Corajoso e discernido Que não consa forro E sobretudo tem que ter tranquilidade Precisão e qualidade para derrubar o touro Vaqueiro que é vaqueiro, ama seu gado e quer bem Alegria de um vaqueiro é cuidar do gado que tem Vaqueiro que é vaqueiro, ama seu gado e quer bem Alegria de um vaqueiro é cuidar do gado que tem E do saudade dos tempos da boiada Levando o gato, tocando pelas estradas E o boiadeiro ia sofrendo, se verrando Paro do sino de santo, chamando-se Alô, Valvim! 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 E sobretudo tem que ter tranquilidade Precisão em qualidade para derrubar o touro Vaqueiro que é vaqueiro, ama seu gado e quer bem A alegria de um vaqueiro é cuidar do gado que tem Vaqueiro que é vaqueiro, ama seu gado e quer bem A alegria de um vaqueiro é cuidar do gado que tem Sinto saudade dos tempos da boiada Levando o gado, tocando pela boiada E o boiadeiro ia soprando, chamejando Para o destino de santo, chamando sua boiada E o boiadeiro ia tomando sua boiada Alô, Sérgio Mera! Alô, Silvio! Chamando sua boiada Ô, vaqueiro! Segura o meu soqueiro apaixonado Segura, segura, ao vivo é assim mesmo Segura o forró Ô, Silvio Mota! Vou reservar Ô, segura o forró, como é que é? Um forte abraço gerador aí, ó Minha amiga de pão Alô, vida! Segura, segura Eu quero ver todo mundo dançar feliz da vida Porque a São Pedro é cristal Quem é esse cara que passa e mexe contigo Mexendo com você é o mesmo que mexer comigo Eu sei que você não tem culpa de chamar a atenção O ciúme mistura com o amor Que acaba lá meu coração É paixão Que me deixa ciumado Sou mesmo um apaixonado Eu não quero te perder É paixão É paixão É ciúme É amor Ninguém rouba a minha flor Eu morro de amor com você Ô, meu povo apaixonado Alô, Robert Zanderadino Um abraço, meu irmãozão Ô, tá coisa boa demais Turma forrozeira Vamos cair na folia Ô, figura, segura Quem é esse cara que passa e mexe contigo Quem é esse cara que passa e mexe contigo Mexendo com você é o mesmo que mexer comigo Eu sei que você não tem culpa de chamar a peça O ciúme mistura com amor e abala meu coração É paixão que me deixa ciumado Sou mesmo um apaixonado Eu não quero te perder É paixão, é ciúme, é amor Ninguém rouba a minha flor Eu morro de amor por você Oh, porra gostou, segura meu filho Alô, é Deus Não escutei, né? Segura o Walter Vitor Eu sabia que você não ia perder o último forró do ano Segura seu amor Alô, Niltinho Amado, Batista, velho Alô, Bazar Bora dançar, meu filho Alô, Merinha Vamos dançando assim, ó Ô, seu goleiro Vamos mandar um trem gueto pro povo Vamos dançar assim, ó Eita, coisa boa demais, ó Tchau, tchau, tchau Alô, miô O vai, não vai Tu balança Mas não cai Essa fruta que tu gosta Eu também gosto demais No vaneirão Tô dançando e acho graça Velho já não manda praça Mas também solta a fumaça No vaneirão Tô dançando e acho graça Velho já não manda praça Mas também solta a fumaça Eu gosto disso Gosto daquilo também Não tem problemas com alguém Me chame de madurão Pra ser feliz Não depende da idade Pois aqui nessa cidade Pode crescer vaidade Eu sou muito conhecido Por gostar de beijo Eu sou muito feliz A moçada no galmão Gritando vai na coroa Manda ver no vaneirão Eu sou muito feliz A moçada no galmão Gritando vai na coroa Como é que é a sofrimento? Como é que é? Ô, meu povo, ali, vai Seguradinho Ô, cadê a bomba branca? Atarragado com maçama no salão Levo tudo numa boa Eu gosto de animação Conso com jovem Com solteira e com casada Eu adiço a mulherada Até velha apaixonada Que cutuca e assanhada Me agarra pelas mãos Gosto de ver A moçada no galmão Gritando vai na coroa Manda ver no vaneirão Gosto de ver A moçada no galmão Gritando vai na coroa Manda ver no vaneirão Alô, Gui! Alô, Gui! Alô, Gui! Um forte abraço, família! Ô, alô, os Paraíba! Vamos cair na fulinha! Ô, sanfone! Ô! Segura, segura o forró, segura o forró, segura o forró! Chorando eu vou vivendo, leva a vida chorando Sozinho no meu quarto, sofrimento, machucando Releio uma cartinha que ela escreveu pra mim Dizendo que acabou, terminou, chegou ao fim São noites e mais doido que sonho acordado Engana na mim mesmo o que eu tenha do meu lado Eu não quero visita, por favor, me deixe só Logo pra verrei pro lixo Eu tô virando pó 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 Alô, Tatiana! Tô virando pó O pior de tudo isso é que logo mais a luz Ela vem com outro bem na minha janela Para aumentar o meu triste sobre bem Do meu quarto a vejo com outro abraçada Ela sabe que sou do meu quarto vendo ela Sabe que sou olhando pela flecha da janela Eu não quero visita, por favor, me deixe só Logo pra verei pro lixo Eu tô virando pó, tô virando pó Tô virando pó, tô virando pó Tô virando pó Tô virando pó, tô virando pó Segura o Zé Branco Segura o Zé Branco Puxa o Paulo Alô, Daia Alô, Pedro Forte abraço, meus queridos Vamos deixar o borracho Segura o Zé Branco Malabras bonita você sempre dizia Malabras bonita você sempre dizia Que você fosse minha cara a metade Mas o sempre o dia acaba E você virou saudade E eu virei mais um E eu virei mais um Perdido na cidade Tô levando uma vida sem qualidade E a culpa é sua E a culpa é sua De bar em bar Amanhecendo na rua Morrendo de saudade E a culpa é sua E a culpa é sua Tô levando uma vida sem qualidade E a culpa é sua De bar em bar De bar em bar Amanhecendo na rua Morrendo de saudade E a culpa é sua Alô, meu povo apaixonado Vamos dançando e nós vamos dar o canazinho Alô, professora Sandra Um forte abraço, minha querida Alô, Palabras bonita você sempre dizia E meu coração no calor da paixão Sempre te ouvia Cheguei a pensar Que era pra sempre Que você fosse minha cara a metade Mas o sempre o dia acaba E você virou saudade E eu virei mais um E eu virei mais um Perdido na cidade Tô levando uma vida sem qualidade E a culpa é sua E a culpa é sua De bar em bar Amanhecendo na rua Morrendo de saudade E a culpa é sua Tô levando uma vida sem qualidade E a culpa é sua De bar em bar De bar em bar Amanhecendo na rua Morrendo de saudade E a culpa é sua Segura Segura Um forte abraço A galera de curral Segura moçada Vamos dançar Alô três Odei Turma boa de forró Açu de Macaúbas Jurema A galera da Jurema assim ó Coisa boa demais Quem tá gozando Porró aí Porque se não tiver gozando Nós vamos embora Viu Nós somos obedientes Eu quero agradecer A Prefeitura Municipal de Macaúbas Prefeita Luiz Prefeito que vem fazer aí A história Secretário de Cultura Alô é de Gil Os Figueiredo Cadê Gil? Tá por aí Gil Primeira Dama Maria Aí também gente boa Família maravilhosa Que faz parte do meu trabalho Pessoas que tosse Aí pela Banda Superação do Forró Parabéns Gil Pelo seu Belo trabalho Que você vem prestando aí O São João de Macaúbas As comunidades Sempre Nunca foi valorizada Quanto agora Ô Peu Vê essa microfone aí Peu Ei Graças a Deus A gente tá muito feliz Por essa festa maravilhosa Essa comunidade Que sempre apoiou O trabalho da Banda Superação do Forró É... Todo ano eles Me colocam na grade lá Como uma atração Tanto faz No primeiro dia Quanto no segundo Pra mim não importa O que me importa É que você está feliz Com meu forró Seja primeiro dia Segundo dia Isso é que significa Na minha vida Tá bom? E sem vocês Não tem superação do forró Vamos dar um shot em pé de serra Rapaz falou Que se nós não tocar Gabiraba 50% Como é que é Gil? O recado Se não tocar Gabiraba Bota um pedacinho da Gabiraba Vamos ver uma Anota baixinha Pra ver se ganha Vem Bebeu, bebeu Alta, alta, alta Ah caça aí Você é inteligente Bora Que hora assim ó Quero ver a sanfona Pra que eu disser Como é que é a sanfoneira? Quero ver essa sanfona aqui primeiro Ó Solta, solta o teclado Solta, solta solta Ô Como é que é a sanfoneira? Aqui é de lagoa real Vem cá Bebeu, bebeu, lá no bebedor O meu chapéu caiu, o meu amor banhou Menina, me dá o meu, eu só não quero no pescoço Quero na ponta da mão, mas no lugar que não tem outro Vem cá, Marcelo, agora eu quero ver sua sofona Eu quero ver sua sofona Eu quero ver sua sofona Vem cá, quero ver se tu sabe o gabiraba Como é que é? De novo, de novo Aê, como é que é, Sam? Eu quero ver qual é das duas que tá mais bonita De novo, de novo Eles dois a estudar junto Toca tudo igual Bebeu, bebeu, rola no bebedor O meu chapéu caiu, o meu amor banhou Meu amor pediu a lima da limeira do meu pai A limeira não é minha, mas dessa calima vai Bebeu, bebeu, rola no bebedor O meu chapéu caiu, o meu amor banhou A alegria não é minha, mas dessa calima vai A alegria eu não tenho A alegria eu não tenho Tristeza comigo, mora Quem quiser ter alegria Sogue a tristeza fora, cabirá Bebeu, bebeu Lá no bebedor O meu chapéu caiu O meu amor banhou Como é que é a safona, senhor? Safona, safona Aê Ô, meu povo amacionário E do bicho Alô, meu secretário Segura mais um pezinho de serra Mais um pezinho de serra Como é que é o pé de serra, senhor? Alô, Tony Sam Chega aqui, meu filho Eu resolvi Eu resolvi Não passei mais canção de amor Para não ferir Para não ferir Mais uma vez Meu coração Que só brindando Que só brindando Quando relembro o passado Só brindando Só brindando Só brindando Remoendo de paixão Eu resolvi Eu resolvi Eu resolvi Não passei mais canção de amor Para não ferir Para não ferir Que só brindando Que só brindando Quando relembro o passado Só brindando Só brindando Só brindando Só brindando Desde que ela foi embora Sem dizer a hora E sem marcar o dia O meu velho peito chora Sem achar consor Sem ter alegria Hoje eu senti mais forte Tô cantando chora Contando a saudade Se você tiver me ouvindo, amor Saiba que só brindando Saiba que só brindando Muito estou E te amo De verdade Se você tiver me ouvindo, amor Saiba que só brindando Muito estou E te amo De verdade Eu resolvi Não passei mais canção de amor Para não ferir Para não ferir Mais uma vez Meu coração Que só brindando Que só brindando Quando relembro o passado Só brindando Só brindando Só brindando Eu resolvi Eu resolvi Não passei mais canção de amor Para não ferir Para não ferir Mais uma vez Meu coração Que só brindando Que só brindando Quando relembro o passado Só brindando Só brindando Só brindando Remoendo de paixão Ô, Tonizão Porrozinho para de céu Você tá de oi na minha camisa danada Ô, Riura Bacaua Segura essa da Terezinha Grissá Alô, Ricardinho Alô, Vincael Segura assim, ó Segura mais um shotinhozinho, ó Bem gostoso pra galera, ó Ô, Marcelo Rasga a safona, meu vinho Marcelo e se é caprichando Tocando no terreiro Como é que é? Ô, Alô, Neu Um abraço A galera do Riachão, Daniel Riachão dos primeiros assim, ó Aqui no meu estado da Bahia Aqui no chão do oeste baiano Aqui se come água, come festa O forrozeiro bate o papo cantando Aqui no meu estado da Bahia Aqui no chão do oeste baiano Aqui se come água, come festa O forrozeiro bate o papo cantando Mas é aqui no meu sertão gatingando Os forrozeiro bate o papo cantando Os abombeiros correm suando atrasse O forrozeiro de praça tá no palco cantando Alô, Marcelo, tá certo? O forrozeiro bate o papo cantando E tome lá o swing e o suave E a batera e o pandeiro ritmando Aqui é proibido o cochilar Aqui tem o forrozeiro trabalhando Aqui é proibido o cochilar Aqui tem o forrozeiro Como é que é, seu grande? Como é que é? Como é que é? Ô, Ha! Tome só, Turma Forrozão Pererere Ô, Macaúmas Alô, meu prefeito Aloys Alô, meu secretário de Cultura Desilhos Alô, Roger E bora, meu filho Aqui no meu estado da Bahia Aqui no chão do oeste baiano Aqui se come água, come festa O forrozeiro bate o papo cantando Aqui no meu estado da Bahia Aqui no chão do oeste baiano Aqui se come água, come festa E o forrozeiro E o forrozeiro da Bahia Mas é aqui no meu estado da Bahia O forrozeiro bate o papo cantando Sabumbeiro corre o suave Até o forrozeiro de braço Vai no palco cantando Sabumbeiro corre o suave Até o forrozeiro que pressa Vai no palco cantando E tome lá o swing e o suado E a batera e o pandeiro ritmando Aqui é proibido cochilar Aqui tem forrozeiro trabalhando Aqui é proibido cochilar Aqui tem forrozeiro trabalhando Fazendo um belo trabalho A segurança dessa festa maravilhosa Forte abraço da banda superação do forro Oh! Segura! Oh! Como é que é essa banda? Oh! Essa é a minha Oh! Dá-lua a Dilso! Forte abraço na amiga Dilso e Benevaldo Vem, dô! Essa é a nossa, senhora De saudade eu fecho os olhos E você não aparece Essa espera é um castigo Pra nós dois Quanto tempo esperando e você nem dá um sinal Eu não acho isso tão normal Quantas horas pra sentir os seus abraços Nessa solidão para se não ter fim Sinto falta dos carinhos que você me prometeu Mas diga que não me esqueceu Então volta, não deixe quem te ama te esperando Me suporta, essa ausência de você tá machucando Então volta, não deixe quem te ama te esperando Me suporta, essa ausência de você tá machucando Tá machucando De saudade eu fecho os olhos e você não aparece Mas espera o castigo pra nós hoje Quanto tempo esperando e você nem dá um sinal Eu não acho isso tão normal Quantas horas pra sentir os seus abraços Essa solidão para se não ter fim Sinto falta dos carinhos que você me prometeu Mas diga que não me esqueceu Então volta, não deixe quem te ama te esperando Me suporta, essa ausência de você tá machucando Alô, Maria Paraíba Então volta, não deixe quem te ama te esperando Me suporta, essa ausência de você tá machucando Tá machucando O... 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 O povo apaixonado É o São Pedro Cristais São Pedro diferenciado A gente passou aí pra mais de De vinte cidades Esse ano, mas não esquecia Desse São Pedro, né Marcelo? São Pedro de Cristais Era aquela Ansiedade doida que chegasse Gente, um forte abraço Alô João, cabeleireiro lá de São Paulo Meu amigo João, tive o prazer De fazer um show lá em São Paulo Lá no Império 8 Administração do meu amigo João Cabeleireiro Um abraço, meu irmão Galera de São Paulo aí que tá curtindo Vamos dançar o raça-pézão? Quem quer ir ao raça-pé? Vamos cair no forró Gente, sempre eu falo assim Nós tem mil e um motivos pra cair na folia Dançar forró até gastar as botas Porque nós vencemos Uma pandemia aí Que levou quantas pessoas maravilhosas Que não estão no meio da gente Que queriam estar aqui hoje dançando esse forró E você tá aqui com o bracinho cruzado, meu irmão Vamos cair no forró Bora, meu filho Alô, currali de Macaúba Tá aqui, tá aqui Tony Santos Oi, como é que é, filho? Como é que é? Bota a minha guitarra Ô, meu porra Nosso romance não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo está sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Nosso romance não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo está sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Desconfiei que não ia dar certo Fiquei esperto, mas a alta adiantou Eu fui amando, apaixonando Eu fui gozando A gente foi amassando Foi assim que acabou Eu tô com medo Acabou nosso segredo Estamos na língua do povo E o fujico começou Eu tô com medo Acabou nosso segredo Estamos na língua do povo E o fujico começou Nosso romance não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo está sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Nosso romance não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo está sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Nosso romance não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo está sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Como é que é? Nosso romance não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo está sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Desconfiei que não ia dar certo Fiquei esperto Fiquei esperto Mas nada adiantou Eu fui abandono Eu fui abandono Eu fui abandono Eu fui abandono A gente foi abandono Foi assim que acabou Eu tô com medo Acabou nosso segredo Estamos na língua do povo E o fujico começou Eu tô com medo Alô, vem cá Alô, vem cá Estamos na língua do povo E o fujico começou Nosso romance não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo está sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Nosso romance não é mais segredo Segredo Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo está sabendo Meu bem, a nossa casa caiu E entra aí embora sem nem curtir não Ô, trem bom demais Eu quero ver todo mundo dançar É com muita alegria Alô, Nilti Alô, Bazel Um abraço ao vivo Ô, segura-se, ó Segura o forró, segura Ô, dá bala roda Tchau, cunha, cunha, cunha É São João A maior peça do sertão E o mal levante E o povo dança Com o amor no coração É São João A maior peça do sertão E o mal levante E o povo dança Com o amor no coração E o mal levanta E o mal levanta E o bolo levanta e a mulherada gosta E o bolo levanta, e o bolo levanta O povo dança e superação toca E o bolo levanta, e o bolo levanta E o bolo levanta e a mulherada gosta E o bolo levanta, e o bolo levanta O bolo dança, força poder Alô, polícia militar, um abraço Segura, fazer a cobertura dessa festa linda Alô, Daia, cadê Pedro? Esse porró é pé de serra, sim senhor E o saboneiro e o porroseiro Foi seu pole com amor Alô, João, cabeleireiro, lá de São Paulo Alô, meu irmão Pois seu pole com amor E o bolo levanta, e o bolo levanta E o bolo levanta e a mulherada gosta E o bolo levanta, e o bolo levanta O bolo dança e superação toca E o bolo levanta, e o bolo levanta E o bolo levanta e a mulherada gosta E o bolo levanta e o bolo levanta E o bolo levanta e a mulherada gosta E o bolo levanta e a mulherada gosta Alô, Erco Oliveira Pre-boy do forró aí, ó É o pre-boy do piseirão aí, ó Tchau, tchau Amanhã tá fazendo a festa aqui pra você Eu sabia que tu vinha, valeu a pena eu esperar Quanto tempo sem te ver De saudade, de te abraçar De sentir seu corpo quente Vem com a madinha, o meu Vem depressa, vem correndo Mato, esse desejo eu vou Ai, ai, mulher Ai, ai, paixão Realiza meu desejo e dar seus beijos no coração Ai, ai, mulher Ai, ai, paixão Realiza meu desejo e dar seus beijos no coração Vem, minha florzinha Eu tô esperando Segura, Tiagã E agora, moça Acuí no forró Quanto tempo sem te ver Foi saudade, foi judieira Rapaz, tão tomando conta Sofrida, foi Acuí no forró Quanto tempo sem te ver Foi saudade, foi judieira Rapaz, tão tomando conta Sofrida, foi brincadeira Mas tudo nessa vida Tem começo e meio e fim Só foi tu aparecer E trouxe alegria pra mim Ai, ai, mulher Ai, ai, paixão Realiza meu desejo e dar seus beijos no coração Ai, ai, mulher Ai, ai, paixão Como é que é? Como é que é? Eu quero ver essa, eu quero ver essa Eu sabia que tu vinha Valeu apenas ver Quanto tempo sem te ver De saudade, de abraçar De sentir seu corpo quente Vem, gola, dia, o meu Vem de praça, vem correndo Mato, esse desejo é meu Ai, ai, mulher Ai, ai, paixão Realiza meu desejo e me dá seus beijos no coração Ai, ai, mulher Ai, ai, paixão Realiza meu desejo e me dá seus beijos no coração Ai, ai, mulher Ai, ai, paixão Realiza meu desejo e me dá seus beijos no coração Ai, ai, mulher Ai, ai, paixão Realiza meu desejo e me dá seus beijos no coração Sai da bateria, deixa da bateria assim Vem cá, Ergão Vamos fazer uma moda aqui mais eu, filho Bora fazer uma música aqui Diz que fim não puxa, pai Só se fosse o pai for ladrão Porque tá aqui levando forró Nas estradas, carreira solo Fazendo a festa, levando alegria Com muita humildade, do jeito que o pai dele ensinou Bora fazer um forró nós dois Simbora minha mano, vamos fazer forró aí Vamos puxar o forró da Bahia Vamos lançar seu pé de cristais Eu vou baiano como eu não tinha medo Acho dele me disse o melhor São João Eu vou baiano como eu não tinha medo Acho dele me disse o melhor São João Tem gente que diz que é paraíba Outros me diz que é o Uba, meu pai do Pará Aracaju, Caruaro, Fortaleza E o melhor São João Tem gente que é baiano da folia E ver com alegria E ver com alegria muita cobrição Passa a Bahia de todos os anos Poesia e canto do melhor São João Passa a Bahia de todos os anos Poesia, o ação pé de cristais E tanto poder lá Estão em casa todo dia Eu sou a Bahia Ele é São João Eu sou o baleiro de lá Os poes vão ser Eu sou a Bahia de São João Arreta até São João Eu sou o foneiro, vai! Oi, sou o pé de cristais E amanhã Eu tô com a minha bola aqui no Marte Neu, viu, véi? Oi, sacudinho do povo à direita Quem for baiano como eu não tinha medo Baixo o dedo me diz o melhor São João Eu vou baiano Eu sou o baleiro de lá Baixo o dedo me diz o melhor São João Tem gente que diz É paraíba Outros me diz É lua, meu mãe Oi, sou o pé de cristais Me perdação do amor Tem gente que é baiano da folia E ver com alegria Muita condição Moça Bahia de todos os anos Poesia aí canta do melhor São João Moça Bahia de todos os anos 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 Eu sou o baleiro de lá Tão em casa todo dia Moça Bahia é da São João Os cantadores de lá Tão em casa todo dia Tá comprovado, São João Arretado Eu sou o pé de cristais Machuca, seu foneiro Segura o fone, Zé Vai Tá machucado, bom Segura o senhor Dá um som maior, som maior Senhor, essa é para os vaqueiros Vai Nasci pra ser vaqueiro E vou morrer vaqueiro E venta-se no carro É a minha devoção E vem cá com o celular Dá meu passo primeiro Como é que é? É que eu sou um bom vaqueiro É a minha profissão Oi, meu beck! Nasci pra ser vaqueiro É que eu sou um bom vaqueiro É a minha devoção É que eu sou um bom vaqueiro Vem cá com o celular Não passa o primeiro É que eu sou um bom vaqueiro A minha profissão Onde tem um cavalo arriado E um cachorro bonigado E um boi bravo corredor Onde se riu no segurado É um rosão pé arrochado Pode me chamar que eu vou Onde tem pressa de maqueijada A galinha com a rogada E um cantador Se tiver corrida de morão Pega tudo sem a mão Espere que eu tô chegando Se tiver corrida de morão Pega tudo Como é que é meu seu fodeiro? Nasci pra ser vaqueiro E vou morrer vaqueiro Vem cá com o celular Vem cá com o celular É meu passo primeiro Quem quer um bom sofrer Essa vida cristal? Nasci pra ser vaqueiro E vou morrer vaqueiro Vem cá com o celular É minha devoção Vem cá com o celular É meu passo primeiro Vem cá com o celular Vem cá com o celular Vem cá com o celular Puxa o fode meu sanfonão Vai Marcelão, vai Puxa direitinho que você tá no seu terreiro Amanhã eu tô numa tininha de cristais Vem cá com o celular É meu verso em forró Vem cá com o celular Chega, chega, vai Vem cá Chega, vai Chega, vai Chega, vai Oh, forró bom Só que eu sou peito de cristais, velho Vem cá Banda superação no forró Eu precisando do sofoneiro Eu sei com dois Me empresta um, pô Eita, coisa boa demais Quem gostou, dá o gritão aí, ó Valeu, véi Nós na estrada juntos sempre Que Deus abençoe o seu caminho Cada um no seu destino e o pensamento mesmo Viajo porque preciso e voltei Porque as roupas estavam sujas, né Marcelo? Eita, coisa boa demais A gente pegou uma baraiada aí de umas 20 e tantas cidades Aí eu falava com o Marcelo Falei, ô Marcelo, viajo porque preciso E voltei porque as roupas estavam sujas Ei Marcelo, vamos agora fazer um porró? É Deus, parabéns por essa organização maravilhosa São Pedro maravilhoso Cristais da tradição O melhor São Pedro da região Dia 23 agora Sábado, né véi? Superação do forró Tá lá no Pajéu de Macaúbas Fazendo aquele forrozão Cadê a galera do Corralinho de Macaúbas? Vem a galera do Corralinho de Macaúbas ver superação, ó Gente, um abraço no coração de vocês Fico muito feliz por vocês terem me procurado Pra fazer o São Pedro lá Mas a gente já tinha outras datas Em outros lugares Então, mas fica aquele abraço aí da banda Superação do Forró pra vocês Tá bom? Um abraço meu amigo, meu amigo Perusson A gente se encontrou aí nas estradas, né Peru? Lá em Macorino Moura A gente fez nesse som maravilhoso E bora meu forró, vamo dançar, vamo fazer o forró Vamo fazer o forró? Oh, moçada, vamo fazer o São Pedro Como é que é o São Pedro? A Cuiu, o Borra, moço Eita, misericórdia Vem ver o São Pedro, vem ver o São Pedro Oh, São Paulo Tendo um sentimento traidor Nunca teve um amor E ele partiu Meu coração vai batendo mais depressa O povo tá doce, ele bom Trazer tão interessa Só pensa em dar fé De quem tanto quer E o pior desse tudo É que não tem outro jeito Pra arrancar essa dor Que tá dentro do peito Chora, chora Chora com salda Alô, Valdemir, sigo Alô, Maurício Alô, Ricardinho Chora com salda Como é que é a sobrinha? Como é que é? Oh, moçada A Cuiu, a Cuiu, o Borra, moço Alô, Correria Mesmo sentimento traidor Nunca teve um amor E ele partiu Meu coração tá batendo mais depressa O povo tá doce, ele bom Fazer tão interessa Só pensa em dar fé De quem tanto quer E o pior desse tudo É que não tem outro jeito Arrancar essa dor E tá dentro do peito Chora, chora Chora com saudade do seu bem Chora, chora Chora com saudade do seu bem Segura, Micael Alô, Rodrigo Segura, Ricardinho Eu sabia que você Não ia embora sem nem no forró Segura, segura, segura Oh, turma, anima A Cuiu, o Borra Alô, Valdirei, Sam Logo, Torrema, na loucinha do morro Oh, meu povo apaixonado Daqui a pouco nem no forró Pra você Segura Eu nunca pensei Que tivesse fim O amor que você Demonstrou a mim Foi tudo mentira E eu acreditei Você me enganou Me abandonou Juro que chorei Juro que chorei E vai implorar Mas você não quer O meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Hei de te esquecer Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver Você não pensou Os carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus E não me aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Você não pensou No mal que me fez Só espera o dia Chega a minha vez Você vai sentir A falta de mim Mas eu não vou ligar Eu não vou chorar Por fazer assim Sem os meus carinhos Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por ver Que não me aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Alô, Pedro Um abraço Meu primo Pedro Caetano Alô, Pedrão Porrozeiro Segura assim, ó Oh, meu porrozeiro Segura, segura, segura 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 o porrozeiro Segura Oh, moçada Alô, Silvano Já faz um tempo E eu estou te procurando Aziriano e farejando À procura de você O tempo passa E você nem um sinal Mulher, isso não é normal Eu sei onde é que está você Nessa mulher Eu vou te procurar No dia que eu encontrar Um colega seu Pra descobrir Aonde você mora Acaba com essa enrola Que tá judeando de mim Já descobri Que perdi Foi muito tempo E agora Nesse momento Doido pra sua casa Pra decidir Se a gente parou Continua A decisão É sua Oh, nós casa Assim não dá pra viver Cadê tu, mulher? Alô, valeu, paraíba Porrozeiro Segura, segura Amor 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 Tchau, tchau.